Oi meus amores, tudo bem com vocês? Voltei, já estou aí na reta final da gestação, estamos de 37 semanas e alguns dias aí, então eu já vim trazer pra vocês a malinha de hospital do Arthur, eu não podia deixar de vir gravar esse vídeo pra vocês, estamos aí em fase final literalmente, então as contrações já estão começando a apertar, as contrações de treinamento, mas eu falei, deixa eu correr, porque vai que essa criaturinha, né? Eu até perguntava, por que chama ele de criaturinha? Porque eu chamo as crianças assim, gente, minha criatura, meu criaturo, então eu falo assim com eles, então não esquentem a cabeça, e eu falei, vai que essa criaturinha aí resolve nascer e eu não vou gravar o vídeo da malinha e não tem graça, né? Então vamos lá mostrar pra vocês, primeiro de tudo eu quero falar da minha mala, que é do Instagram Bebê Neném Bolsas, eu já gravei um vídeo todo especial, mas eu vou deixar o Instagram deles aqui pra vocês, pra vocês irem lá e conhecerem o trabalhinho deles, né? É um trabalho incrível e lindo, e tá aqui, gente, separadinho as pilhas em saquinhos, ó, esses saquinhos são lá do Ateliê Arte Cris, já é um spoiler da decoração do quartinho do Arthur, do quartinho, não é, do cantinho do Arthur, que é essa estampinha aqui, então eu vou trazer a câmera mais perto e vou mostrar pra vocês o que eu coloquei em cada saquinho desse, mas eu já vou adiantar o seguinte, que como assim, eu não sei se no dia que ele vai nascer, se vai tá muito calor ou um friozinho, tipo assim, ó, ontem tava calor, hoje já tá nublado, então o tempo aqui em São Paulo a gente vive todas as estações em uma estação só, então na dúvida o que eu coloquei dentro de cada saquinho? Eu coloquei um macacão de plush ou de malha, coloquei um bode de manga comprida, um bode de manga curta, uma calça, uma meia, uma luva, uma toquinha e um paninho de boca, em cada saquinho desse, eu coloquei esse kitzinho, o Arthur vai nascer em um hospital particular, então eles não querem, eles não pedem, produto de higiene e também não pedem fraldas, então é tudo fornecido por eles e a gente não pode levar, porque não adianta, eles não usam, então não vou perder meu tempo de levar, por isso que vocês não vão ver fralda e não vão ver necessário de produto de higiene, é só os kitzinhos de roupa mesmo, então vem comigo ver cada kitzinho. Bom pessoal, eu coloquei os saquinhos aqui para vocês, eu estou seguindo a risca, a lista do meu hospital, como eu falei para vocês, ele vai nascer em um hospital particular e a lista deles continha, 6 trocas de roupa né, 2 coelhos, 2 fraldas grandes e 2 mantinhas, mas aí eu estou levando algumas coisas extras né, para poder não passar perrengue né, embora o hospital não seja tão longe, eu prefiro percar pelo excesso do que pela falta, porque né, eu não vou carregar peso, enfim, eu vou levar no carro e não vai me atrapalhar em nada, então eu vou abrir, eu abri aqui a primeira troquinha para vocês, para vocês terem noção do que eu vou levar aqui nesse saquinho, esse saquinho gente, é a primeira troquinha dele, então assim que ele nascer, ele já vai usar essa primeira roupinha, porém, está faltando o macacão dessa primeira troca, porque o Arthur ganhou o macacão da minha amiga, esse macacão está vindo de Orlando, provavelmente ele chega daqui uns 5 dias, então, eu, a louca né gente, eu já deixei tudo preparado, ele é laranjinha assim com, com tom laranjinha de raposinha, então já deixei assim ó, essa primeira troca, vocês vão perceber que tem a calça, eu acho que é a única troquinha que não tem calça com pezinho, porque eu não tinha cinza, que o macacão é laranja com cinza, então eu tentei manter tudo assim ó, tá vendo ó, tudo combinando as paletas de cores, tá vendo ó, então, eu já deixei separado, porém, já deixei um macacão de stand-by, se acontecer alguma intercorrência, e eu ponho outro macacão, e não tem problema né, e desculpa gente, eu tô ofegante sim, me perdoem, mas hoje eu tô pior do que nunca, tô pior do que todos os outros dias, então vamos lá, essa primeira troquinha tem essa calça, né, tá tudo lavadinho, tudo passadinho, tá vendo ó, minha mãe passou tudo direitinho, tá tudo cheiroso, ela não tem pezinho, mas aí eu peguei uma meia mais grossa, tá vendo, aí coloquei um macacão de manga comprida, né, porque se estiver muito frio, o macacão que tá vindo, ele é tipo de softzinho, né, porque agora lá nos Estados Unidos tá começando a esfriar, então a coleção é mais quentinha, mas é melhor o excesso do que a falta, né, e lá no hospital, o quarto tem ar-condicionado, então é melhor evitar a fadiga. Aí eu coloquei também um macacão de manga curta, tudo que não usar vai voltar, então não tem problema, aí coloquei uma luvinha, cinza pra combinar, um parzinho de meia cinza, uma toquinha, aí coloquei o paninho de boca com laranja, né, e essa é a única troca fora a saída maternidade que tem a mantinha, então eu peguei essa aqui ó, de poazinho cinza, e é a mamantinha que eu posso usar com outros lookinhos dele também, então esse é o único look que até o momento não tem o macacão, mas, que nem eu falei pra vocês, se ele vim antes, aí eu já tenho um macacãozinho lavadinho, bonitinho, pra substituir, e quando chegar o macacão de raposinha que a Alberia tá mandando, a gente coloca ali, não tem problema nenhum, aí aqui ó, eu abri um só pra vocês terem uma base, tá, os outros são basicamente igual, gente, não vou abrir todos pra vocês, porque tá tudo tão limpinho, tão lavadinho, dobradinho, eu não quero mexer, mas tá tudo nesses saquinhos do Ateliê Art Cris, ó, olha que coisa linda, gente, olha que bem feito, que coisa maravilhosa, então tá, o saquinho, aqui né, e ele abre assim ó, tem dois botãozinhos, dois, certo, aí nessa segunda troca, aqui não tá uma sequência, tá, eu vou pôr uma sequência na bolsa, pro Cleiton ir pegando a sequência certa, mas depois do primeiro, até a saída, tanto faz, qual será o look, porque tá tudo igual, então tá aqui ó, um macacão, esse é de malha, eu mostrei pra vocês no vídeo, que eu vou deixar linkadinho pra vocês, aí temos aqui, uma calça, é, no tom, tá vendo ó, eu tentei seguir o tom, aí deixa eu tirar, me dá uma impaciência não mostrar direitinho, tá vendo ó, tem um bode de manga curta, um bode de manga longa, e a calça, essa já é com o pezinho, tá vendo, aí tem a toquinha, aqui, as luvinhas, a meinha, e o paninho de boca, tudo no mesmo tom, pra combinar, pra ficar um combinadinho, né gente, apesar, né, a criança vai vir ao mundo, tem que já vir no style, né, vocês concordam? Eu adoro, gente, acho que tem que vir bonitinho mesmo, arrumadinho, e bora lá, próximo look, um macacão, esse é de plushzinho, tá, aí coloquei, deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês, eu não resisto, aí coloquei o macacãozinho, aí aqui tem o bodezinho de manga comprida, uma calça com pezinho, o bode de manga curta, a luvinha, a meinha, a toca e o paninho, tá vendo, que o paninho também, eu tentei colocar assim, o máximo combinando com a roupinha. Próxima troquinha, é cinza com vermelho, então tem o macacão, manga comprida, manga curta, aí tem aqui, tá vendo, ele tem azulzinho, aí eu coloquei a luva azul, a toquinha cinzinha, né, a meia cinza e o paninho branquinho liso, pra combinar com o restante do look. Próxima troca, esse tom de azul mais clarinho, tá vendo, manga comprida, manga curta e a calça, luva, toca e paninho com azul, tá vendo, ó, todos nesse saquinho, e aqui a famosa saída de maternidade, eu já mostrei pra vocês no vídeo, mas esse eu vou abrir, porque deve ter gente que não viu ainda, eu vou abrir só o macacão, tá, pra vocês verem, ó, olha que lindo, gente. Ai, que coisa linda, tô tão feliz, tá chegando a hora, olha, que coisa mais diva, coisa mais linda, e aí vem a manta dele, aí eu coloquei manga comprida, manga curta, meio e toca, azul, se não me engano a toca é, deixa eu ver aqui, gente, ai, tá perdido aqui no meio, mas eu coloquei uma toca azul, lisa assim, azul marinho, uma luva azul marinho. Aí, o que que eu tô levando? Tô levando essa mantinha, mais grossinha, tá vendo, então vão ter três mantas, que é a manta da saída, a manta da primeira troca e o cobertorzinho. A minha amiga teve nesse mesmo hospital e disse que nem cobertor pra bebê precisa levar, porque eles disponibilizam, eu prefiro levar o meu, então, né, e aqui nesse saquinho, eu coloquei três coeiros, tá vendo, ó, todos barradinhos, assim, bonitinhos, ó, e aí coloquei também dois jogos de fralda, que é a fralda pequena, essa é a bordada com o nome dele, que eu quero usar pra sair, uma fralda grande, essa também bordadinha, que foi minha cunhada, as duas, a minha cunhada me deu, com a fralda grande, e tem mais uma fralda grande ali atrás, tá vendo, ó, eu coloquei uma a mais, pra cobrir, né, às vezes precisa, e é isso, de higiene não vou levar nada, e vou apenas levar, deixa eu pegar aqui, que eu tava até me esquecendo de colocar na bolsa, eu vou levar apenas a escovinha de cabelo dele, que é o que eles pedem, mas nada, gente, o hospital não deixa entrar, não deixa usar, então não adianta a gente querer ser teimosa, e achar que, né, ah, não, vou fazer, você vai levar só pra perder tempo, né, e aí eu também tô levando esses saquinhos aqui, ó, a parte, tá vendo, é do mesmo estilo, ó, pra colocar roupinha suja, então é melhor levar assim, porque o que vai sujando, eu já vou liberando, quem for me visitar aqui de casa, aí já vai trazendo e vai lavando, né, pra não acumular, agora eu vou colocar tudo na malinha dele e mostrar pra vocês, bom, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês como ficou, então eu fui colocando aqui a sequência, né, das troquinhas, tá vendo, ó, e lá no fundo eu coloquei a saída e o saquinho com as fraldas e os coeiros, como lá no quarto tem armário, então, assim, olhando assim parece ficar meio confuso, qualquer coisa eu coloco lá no armário lá do quarto mesmo, né, pra ficar mais organizadinho, até mais fácil o acesso do que ficar abrindo a mala toda hora, e aqui eu já deixei o macacão separado, caso o macacãozinho dele não chegue a tempo, aí é só eu colocar aqui, ó, também já combina, tá vendo, com tudo que tá aqui, então eu já vou deixar até aqui separadinho, e aqui tá a mantinha, tem que apertar pra caber tudo isso, sabe aquelas malas que a gente tem que pular dentro pra ela fechar? Mas tá tudo certo, aí aqui eu coloquei os saquinhos pra colocar as roupinhas sujas, e lá no fundo, no saquinho de fralda e coeiro, eu coloquei também a escovinha de cabelo, então eu vou fechar e mostrar pra vocês como fica. Bom, pessoal, fechei aqui a malinha do Arthur, ó, deu certinho, ó, olha que linda, gente, que coisa mais linda de mamãe, olha, tô muito feliz, muito grata a Deus, né, por essa oportunidade de poder gerar mais um filho, poder, né, ir pro hospital bom, graças a Deus, tudo preparado por Deus, a mala linda preparada por Deus, e agora, né, é esperar a hora dele, né? Bom, pessoal, e é isso, a malinha do Arthur tá pronta, eu vou confessar uma coisa pra vocês, que eu sinto que tá bem perto, né, eu fiquei naquele impasse, gravo ou não gravo o vídeo, achei que não ia dar tempo, tô bem cansada, com bastante dores, e assim, é, tentando ao máximo me manter centrada nessas últimas semanas, porque assim, terceira gestação é um pouco mais complicado, tô até com calor, prendi o cabelo, e aí eu tô assim, toda semana ficando já preparada, né, essa semana já fiz as minhas unhas, é, escovi o cabelo, né, fiz as unhas do pé, mantendo a depilação em dia, né, e deixando tudo pronto, se eu conseguir, eu vou gravar a minha malinha pra vocês também, mas a minha mala também é bem básica, porque o hospital também fornece muita coisa, então tô levando três camisolas, uma roupa pra sair da maternidade, já separei também uma roupa pra eu ir, uma necessaire de cuidados pessoais, porque eles também fornecem, mas eu quero levar os meus, e absorvente eles fornecem também, mas eu vou levar o meu, e uma necessairezinha básica de maquiagem, né, porque ninguém merece tirar foto, né, com as olheiras pós-parto, e é isso, se der tempo eu gravo pra vocês a malinha que eu vou levar, mas aí a gente vai se conversando, fiquem tranquilos, eu vou gravar tudo pra vocês, quero fazer vlog do dia, tudo certinho, fiquem em paz que vai dar tudo certo, mas essa malinha do Arthur aí, de hospital particular, né, então, vamos que vamos, qualquer novidade a gente se fala pelo Instagram, ou sei lá, por aqui, qualquer lugar, eu mando o sinal de fumaça, e fiquem com Deus e até o próximo vídeo, um beijo enorme no coração de vocês, e até a próxima, tchau, tchau!